Acontecerá no bairro Cidade Alta o Garoto e Garoto Cidade Alta. Como é que está os preparativos para essa festa que acontecerá aqui na Associação do Bairro Cidade Alta? A programação do evento será bem extensa, querido. Ela terá dois dias de festa, dois dias de evento. Vai começar no sábado, no dia 4, a partir das 8 horas da noite, com o desfile da Garota e Garota Cidade Alta 2019. Logo depois do desfile teremos o forrozão até as 4 horas da manhã. No domingo, dia 5, começa às 8 horas da manhã a festa de novo. Vai ter torneio de futebol de areia, com premiação do primeiro a quarto lugar. Lembrando que é torneio masculino e feminino. Teremos vôlei de areia também. E às 5 horas da tarde vai encerrar as festas com a fanfarra do nosso município, fazendo a apresentação do nosso amigo Bruno. Desde já, querido, a gente quer agradecer a vocês do SBT, a gente quer agradecer o Rolinho Notícias, a toda a equipe de vocês, por estar divulgando o trabalho de a gente, estar divulgando o trabalho da Associação de Moradores aqui. Agradecer aos pais que acreditam no nosso trabalho, que confiam na gente, que está com as nossas crianças aqui, liberando as crianças para desfilar. No de maio é só agradecer o Rolinho Notícias, agradecer a vocês. A festa vai acontecer no dia 4, 5 de maio, pessoal. Venha para cá, aqui mesmo, a dependência da nossa associação, ao lado da escola João Batista, e vocês são os nossos convidados em especial para estar conosco nesse evento. Nós, aqui, a nossa diretoria, nós colocamos um critério de idades, porque eu acho desproporcional você colocar uma criança de 8 anos, de 5 anos, para disputar com uma de 20, 17 ou até mais idade. Então, nós fazemos uma etapa, a gente faz uma seleção, que vai começar agora, segunda-feira, às 5 e meia da tarde, aqui na nossa sede, na nossa associação. E essa etapa é a seguinte, até 11 anos, disputa entre si, meninos e meninas, e depois de 11 anos, até 25 anos, disputa entre si, para não ficar desigual, né? E a gente poder estar prestigiando todas as nossas crianças aqui, e valorizando aqui as nossas crianças. Então, a gente vai ter garoto e garota, cidade de alta 2019, Mirim, e adulto. As inscrições estão abertas só até segunda-feira, que vem agora, tá? Dia 20, encerra a inscrição. Só até segunda, na verdade, segunda não, dia 21, encerra a inscrição, na terça-feira. Quem veio, veio, quem não veio, não veio mais. Tá bom, Creitão? Obrigadão a todos aí.